Bom Rita, em primeiro lugar eu quero te agradecer por você estar me recebendo e quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho é o Alessandro e antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha minha amiga e de verdade é de coração geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim meu Deus, que mico, que vergonha se eu recebo um negócio desse eu mato, Deus me livre mas uma coisa minha amiga, você pode ter certeza absoluta poucas mulheres tem a capacidade, mas principalmente a competência de despertar tanto amor, tanto carinho em um homem a ponto de ter o privilégio de receber esse tipo de homenagem quando Alessandro chamou a gente pra te dar esse presente ele não quis em momento nenhum fazer com que você se sentisse a mulher mais envergonhada do bairro muito pelo contrário ele fez essa homenagem pra você realmente se sentir uma mulher muito mas muito amada e muito especial essa foi uma forma que ele encontrou pra dizer o quanto você é especial pra dizer o quanto a Maria Eduarda é importante na vida de vocês agradecer o carinho que o Nelson e a Ivete sempre tiveram com ele e eu tô muito feliz de verdade e muito honrado de estar aqui uma coisa você pode ter certeza absoluta minha amiga hoje, você faz aniversário por esses dias? não? então olha só minha amiga, hoje não é seu aniversário hoje não é dia dos namorados, hoje não é Natal hoje não é nenhuma data especial mas é um dia em que realmente o Alessandro resolveu dizer pra você e pra quem posso ouvir uma mulher especial que você é na vida dele e essa foi a forma que ele encontrou pra te dizer ou pra que essas palavras realmente entrem no coração no seu coração parabéns de verdade por ser tão amada mas principalmente merecedora dessa homenagem nós somos de Péu das Palavras do Senhor aqui em galera e eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem uma mensagem do Alessandro pra você só um pouquinho mais pra lá porque eu vou dar uma rezinha aqui que o Picarro vai passar